Ei turmona do meu canal, aquele abraço para a galera que é inscrita no canal, está formando chuva galera, olha o rio como é que dá, o canal está meio parado aí, aí o parceiro me mandou um vídeo aí, eu vou colocar o vídeo aí para a galera dar uma visualizada aí no vídeo, e deixar os comentários aí, não esqueça de deixar aquele like, é isso aí galera, tamo junto aí, fica com o vídeo aí turma. Mato caçar o bichinho, ele sabe que eu protejo, está vendo, onde ele estava aí, olha a toquinha lá, tem até um cupimzinho ali, está vendo, ele estava, acho que ele veio comer cupim, e ele deu sorte se o cachorro não pegou nele rapaz, olha o bichinho aí bonitinho aí, estou soltado de ovo na natureza de novo aí, está vendo aí, aí Joab, para você aí, você come e eu solto, viu, olha o bichinho aí, como está, zãozinho para ir embora rapaz, o cachorro tentou pegar ele aqui, olha o cachorro que está aqui, valente, brabinho aqui, olha o cachorrão aí, olha o cachorro, não vê não, você pega aqui, pegar o bichinho aqui, ele dá um rio, vou devolver ele, está bom, longe de você, certo, ah, vai aqui, aí tamo galera, valeu, é só isso aí por enquanto, soltar o bichinho para não machucar ele, viu, valeu. Tchau, tchau.